E aí todos, como vai a vida com a última nossa série de Pokémon Ash Gray? Esta é a parte 33, eu acho que é a 33. O último episódio nós perdemos para o Reset, se é que vocês me entendem. E vamos lá, né? Voltar para casa depois de conversar com o Professor Cavalho. Ele queria me ver na frente do laboratório por algum motivo misterioso. Ué, minha mãe? Ah, é por geral, estava assistindo. E aí, e você aí, Professor? Agradecimento por eu ter representado na Liga, toda cidade, eu sei, muito obrigado, gente. Apareceu a Equipe Rocket, até vocês vieram agradecer ou vieram roubar o meu Pikachu de novo. É, ou vieram roubar o meu Pikachu de novo. E aí. Cara, eu estou cogitando demais com essas lutas com a Equipe Rocket, já sei se vocês não compreendem. O que é praticamente a mesma coisa, ó. Ataque voador. Pronto, já foi um. Ok, ele tankou, já foi diferente. Normalmente o Pidgeot ganha um ataque só. De qualquer forma, reduzem um pouquinho minha evasão, que não faz a menor diferença. Prontinho. Agora sim. Derrotamos o Vicky Bell, um pouquinho de experiência. E agora o Wizen. Contra o Wizen, você sabe aquele padrão, né? Pikachu. Troca do trovão. Troca do trovão. Troca do trovão. No caso, é a bomba trovão, que eu troquei. E é isso. Bom, infelizmente eu ainda estou com todo aquele ânimo de gravação, né? Está começando agora. Tem que começar a divulgar. Estou dando muito mais pausa do que o normal. O cachorro latindo mais do que o normal também não ajuda muito. Mas hoje está quietinho. Vamos lutar agora contra o Lick Tank. E é isso, né? Passamos a Liga Pokémon. Alguns de vocês podem ter pensado, ah, Liga do Pokémon, final do jogo. Mas não, o jogo continua. Ele está meio longe ainda de acabar. Então vamos continuar com essa série, aproveitando bastante a aventura com o Ash. E derrotando essa Arbork. Então, ataque elétrico. Pikachu nível 72. Vocês viram como Pikachu estava forte no episódio passado? Acabou perdendo para aquele Battlefield não fazendo nada, né? Mas tudo bem. Eu sinto que se eu tivesse passado a Liga do Tato contra a Elite 4, eu acho que eu teria feito um belo de um estrago. Será que vocês me entendem? De qualquer forma. Aí, Keep Rock te decorando novamente. Continuar a festa. Mas eu tenho que pegar meus Pokémons. Porque eu preciso. E agora? Eu preciso ir para a Venice Island. No Akpergo Laranja. Legal, então vamos fazer a parte das Ilhas Laranja. Já senti na professora Ivy. E foi o momento que o Ash e o Brock se separaram. Porque o Brock ficou com a professora. O Gary está fazendo alguma outra coisa que eu não entendi de primeira. Eu devo ir na Rota 1. No Rio... Est... Estar ou Est... Se eu não me engano. Então é isso. Já tem uma direção para ir. Então vamos lá. Já recuperamos meus Pokémons. E vamos seguir com a nossa jornada. Estou nostálgico. Passar aqui. Depois de tanto tempo. Até o Ash está sentindo nostalgia. Só que não. Ele realmente é sendo atacado por um Fearow. Olha só. Esse é o Fearow. No seu primeiro dia de aventura. Ele evoluiu. E agora apareceu toda uma gangue. Bom. Acho que eu vou ter que começar a lutar pelo jeito. Nossa. Toda hora que o Efi tinha se iniciando uma batalha. Ao invés de colocar seis Fearows de uma só vez. Quer dizer, Fearow. Por que eu fui confundindo o nome de Pokémons Voadores? Não, de qualquer forma. Bom. Ele saiu correndo. Né. No caso, voando. E o... O Pidgeot quer ir atrás. Bom. Vamos nessa Pidgeot. Olha só. Isso é legal. Vamos ver. Não é para baixo. Acho. Não é para a direita. E nem para baixo. Não é para cima. É. Só tem uma direção para eu. Seguir. E vamos nessa. Mas é bem chato cortar tudo isso. E vamos. Continuar seguindo. Uma hora o Fearow aparece. Então. Será que está muito longe. Não. Está ali. E aí. Começa a atacar. É até o recalente assim. É o boss do evento. A gente tem que mostrar. O Fearow. É o Ace. Deu bastante dano. Usou o Bico Broca. E vou usar pelo menos uma vez o Mirror Movie. Está aí. Bico Broca. Pronto. Bico Broca. O Pidgeot venceu. Fácil. Fácil. É. O Fearow está voando bem rápido para longe. Bom trabalho com o Pidgeot. O Pidgeot vai ficar agora para proteger os pokémons da rota 1 do Fearow e da sua gang. Então vamos selecionar ele. Por só. Eu já tirei o item dele. Porque eu sabia do evento. E pronto. É isso. Adeus meu amigo. Eu nunca mais vou te ver. Pokémon nível 2 nem vale o PP. Mas de qualquer forma está aí. Eventinho rápido esse. E vamos seguir adiante. Nossa. O notebook está marcando muita sobrecarga hoje. Mais do que o normal. É. Caridade. Ah. Ele falou. Oeste. Oeste. Eu não lembro se era oeste ou oeste. E. Eu acho que era o leste. Porque se fosse o oeste é para cá. E aqui. Aparentemente. Não tem aonde eu ir. Certo. É. Realmente não tem. Aqui. Eu acho que eu consigo seguir o caminho a partir da água. Então vamos lá. É. Eu vou nadando ainda. Opa. Legal. Reperente. Ele tem um Power Ref. Então. Tá né. Eu não vou dar oeste capturar nenhum. Deve pertencer ao Gary. Tá. Vamos continuar seguindo aqui. Falta 23. Onde é que eu estou. Quem sou eu. Aqui onde estamos. Tá. Aqui é um porto. Ah tá. O porto para as igrejas laranja. Talvez eu tenha que fazer alguma coisa rápida aqui. Hum. É só um Zeppelin. Legal. Vamos lá. Aqui no mercado. É. Por hoje nada. Vamos no Zeppelin mesmo. Onde é que lá. Tudo bom. Tá bem. Bem-vindo ao... Hoje em Rick e Arship Hagar. Eu... Eu não lembro agora qual é o termo em português para o lugar onde o Zeppelin pousa. Mas tudo bem. Arship eu sei que é o Zeppelin. Tá. De qualquer forma. Continuando toda a história. Eu posso passar então. Beleza. De... Não sei cara. Não. É pelo Zeppelin. Ah e agora? O que eu faço? Eu não sei. Eu converso de novo? Ah. Nada ali dentro. Bom. Só tem mais um lugar onde eu posso ir. Se não for aqui eu não sei onde eu vou. É. É aqui. Nossa. Só 50? Beleza. Baratinho. E daí? Eu consegui o Brin Ride. Agora eu posso ir para o... Aqui para o Laranja a partir do... Dirigível. Né? O Zeppelin. Ué. Isso foi estranho. Tá bom. Continuando seguindo aqui adiante. Bom. Eu tenho agora aquele tal... É. O Ticket né? Para poder passar. Vamos lá. Vamos voar. Nossa. É sério. Tá bacana muito a sobrecarga hoje. Eu sou a Misty. E aí? Viu junto né? Tá. Vamos ver. Ó. Primeiro que isso aqui é bem grande. Tá aqui o Brock também. Tá aí. O grande amigo. Tem equipe Rocket. É isso aí a gente pode ignorar. Não tem mais alguma coisa interessante? É. Aparentemente não. É. Então vamos parar com o Ticket Rocket. E aí? Eu já adivinhar. Mais uma batalha né? Porque vocês vão tentar roubar o Pikachu de novo. Prontinho. Aproveitei para vencer no quarto mesmo. Aproveitei e verifiquei umas coisinhas. E... A vida chama. Então agora eles foram embora. Posso controlar? Opa. Eu posso. Nossa. É. A forma aqui é da meio brusca. Aí chegamos no lugar. Aí os meus parceiros de viagem que nunca estiveram comigo começam a andar. Chega a ira. E eu sei lá. Eu tenho que procurar o laboratório. Sumiu? Sumiu o Jeperim. Tá. Aqui tem umas árvores bem diferentes. Tem pokémon. São de padrão. Peraí. Dá a impressão que tá diferente. Acho que é só a impressão mesmo. E a música tava diferente. De qualquer forma vamos seguir aqui. Rota 1. Mercado. Nossa. Vamos no laboratório da professora. A árvore. Não tá aqui. Três assistentes. Tenho que ouvir a professora. Tá. Tem que seguir. Quer queira fazer? Vamos nessa. Tá moído. Filinha bonitinha. Eu não lembrava dessas assistentes. Grânia. E tá aí. Um Garadus. Chegou a professora árvore nadando. Por quê? O cara sabe. Pronto aí. Alguém pra vir. Oi. Sou eu. E dá que eu tava nadando de jaleco. Ok né. Cada um faz o que quiser. Vou plantar a bola GS. E vamos lá pro laboratório dela. E o Garadus também sumiu. De qualquer forma. Vamos entrar aqui. Opa. E aí. Tudo bom? Vamos falando da bola GS. Né. Falando das duas letras. E por isso que chamam de bola GS. Né. Qual o significado? Ninguém sabe. Mas tem um G e um S nela. Vamos falando de várias coisas. Uhum. É aqui. Falou logo o seu professor cavalo. É por jeito. É pra levar pra ele. Ah. Então é isso que eu vou fazer. E aí Brock. Como é que você tá? É. Eu vou ficar aqui com a professora Arvony. Então. É isso né. É aqui onde a gente se despede. Valeu os Brock. Eu nunca vou te esquecer. É a mesma que ele caga. Tá. De qualquer forma. Vamos adiante. Olha nisso. Tem alguém aqui em cima? Não. É um caminhozinho diferente. E do outro lado. Também não. De qualquer forma. Tá. Tá. Pegaram a Mist. E levaram pro Zeperin. Saiu também? Beleza. Vamos. Dá a impressão que me jogavam no Zeperin. Ai. Musiquinha feliz. Então. Equipe Rocket. Caímos na Mardiga deles. E agora a gente tem que derrotar eles. De novo. Tá. Então. Falando da Mardiga. Vamos lá. Pikachu. Ok. Apareceu o Dig Puff. É isso. Ele começou a cantar. Todo mundo dormiu. Até o piloto. E a gente caiu em algum outro lugar. É. Parece muito mais que a gente aterrissou. De qualquer forma. Será que aqui eu finalmente consegui o meu equipamento escalado? Saiu Zeperin e já fui embora também. Vamos ver. Gama. Item. Aqui aparentemente tem caminho. Por cima. Hum. Também indica caminho. Ah. Tem um item aqui. Outra ball. Legal. Né. Tipo. Como. Por quê? Eu tô com a impressão que o microfone tá meio por cima. Pronto. Eu acho que assim tá melhor. Eu acho. Aí antes tava melhor. E eu acabei de piorar tudo. Tá. Vamos ver aqui embaixo. Porque aqui no Teoria é o caminho. Vitando o Matinho. Porque facilita na edição. E o Max Reperente. Beleza. Tá. Andando um pouco. Vamos descer. Ok. Algumas pessoas. Tá. Falando do Pokémon fofo. Falando de um parque. É isso. Tá bom. Ok. Eu acabei de visitar o parque. Tanto que eu vim dele. Tá. De qualquer forma. Hum. É. Falando do parque. Tá. Eu já vou ativar esse evento. Porque. Gente. Olha isso. Olha isso. E aí cara. O que vocês tão fazendo? Tá. Você não é o líder. Você. Você é o líder. Olha. Cara. Esse lá. Você tá sofrendo. Eu quero ajudar ele. É. Ele realmente tá sofrendo. Vocês tão matendo ele. Eu vou matar em todos vocês. Tá. Falando logo sobre perder. Que não faz diferença. Vou dar uma surra mesmo. Não é nenhum Pokémon interessante. Pronto. Já deu uma surra em vocês três. E aí apareceu o Tracer. Eu tinha confundido o nome dele e do Racer. De qualquer forma. Pronto aí. A gente tem que cuidar do lápis. Tá. Eles vão embora. É. Mas agora eu vou ir no centro Pokémon. Concordo. Nossa. Pertinho. Ele tá do lápis ali na água. E aí cara. Tudo bom? Tá. Fala com a cor em vermelha. E o lápis tá bem. É. Aqui é o Swash. Beleza. Seu nome é Tracer. É. Eu tô indo pra Zygras Laranja. Fala sobre o desafio. E vocês sabem que eu vou fazer esse desafio das Zygras Laranja, né? É o Professor Cavallo. Que é o herói dele. Então é isso. Ele vai se juntar à minha jornada. Ou seja. A gente não vai ver ele praticamente nunca. De qualquer forma. Pokémons recuperados. E agora com os pokémons recuperados. A gente vê como é que tá o Lapras. E aí Lapras. Tudo bem? Tá. Vamos nadar um pouquinho. Pra chegar nele, né? Ah, Equipe Rocket. Tá falando sério. Vamos capturar o Lapras agora. Eu acho que realmente fica melhor cortando os combates com a Equipe Rocket. Porque é muito combate contra a Equipe Rocket. Cortar a evolução do Skrur também é bom. Só que eu esqueço. Por quê? Porque eu sou burro. De qualquer forma. Pronto. Tô selado. Entra aí. Protegir o Lapras. Tá tendo também pro Arquipérrigo. E aí Lapras. Tudo bom? É o Lapras que eu esqueço de juntar a minha jornada. Então não pegue ele não. E tá aí gente. Agora eu tenho o Lapras. Detalhe que eu esqueci de atualizar o cenário e tirar o Pijote. Prontinho. Cenário arrumado. O Lapras tem um Mystic Water. Água e Gelo. Bloqueia ataques críticos com sua habilidade de tirar Casca Madura. Status. Mais voltado no ataque especial. Mas não muito diferente. De ataque físico. Vamos ver aqui. Body Slam. Ice Beam. Confuse Ray. E Surf. Tá bom? Infelizmente agora eu tenho dois pokémons de água. E você sabe que eu vou acabar tendo ataques parecidos com eles. Mas... Hum... A Body Slam. Pelo menos é um ataque diferente. Tipo um Fuse Ray. Eu não sei. O que eu posso trocar depois. É. Talvez um Rest. De qualquer forma. Tá nível 30. Isso atrapalha. Acho que eu vou tirar o Ex-Prinashar do Charizard um pouquinho. Tocou aqui em Live. Prontinho. E deixar no Lapras pra ele conseguir um pouco de experiência e acompanhar o nível do grupo. Ex-Prinashar tá aqui. Depois eu tenho que vender todos esses itens. Eu vou lembrar. Tomara. De qualquer forma. Deixa eu recuperar os status dos pokémons. Bom. Ok. Então já explicamos sobre o ginásio. Pronto. Lapras. Ih. Ele foi. Tá. Ele tem a água. Hum. Ali me parece estranhamente familiar. Será que aqui é a parte do navio pra eu poder... Da hora, né? Andar assim de Lapras. Tá. Vai bater a firme. O que eu tava dizendo é assim. Será que a partir desse navio... Ou não. Eu não sigo a partir dele. É a partir de outro lugar. Aqui em cima do caso. Eu vou ter que realmente ir pela água. Eu vou. Será que é grande isso? Fazer trabalho. Espelhar tudo isso. Vocês não viram. Vários toques. Eu apertando várias vezes. E eu preciso usar outro Pokémon. Porque esse guarda não é tão bom assim. Então com... É. Snorax também não é tão bom assim. Vai ter que ser o Bulbasaur. E eu vou ter que dar sorte de não vir em Tentacus. Eu não preciso dizer qual foi a primeira coisa que apareceu. Pelo menos é qual foi o Storm. E... É. Eu nem lembro o que eu tava dizendo. Que eu tinha que dar uma saída no meio da luta. De qualquer forma, a batalha. Tava falando aqui perto do laranja. Né? Com o batizinho rápido e fácil. Bom. Vamos olhar aqui. E a volta pra ter uma total... Noção de tudo que tem por... Por esta área. E... E fazendo batalhas. Contra Pokémons que já apareceram. Então. Vamos dar uma olhadinha maior aqui por cima. Outra batalha. Vamos lá. Dois do Grong. Um Cryster. Ha! Lembrei da evolução dessa vez. Por isso eu não falei nada do dinheiro. Vamos continuar olhando pela volta. Vamos fazer logo essa batalha. Antes que os PPs acabem. Tá. Eu acho que já apareceu o Golduck. Só que era na outra versão. Então em português. O Sprat é diferente. De qualquer forma. A gente coloca. Porque a gente vence. Em apenas um hit. E tá aí, né? E assim eu mostro o batalha. Porque... Sim. Então. Outro Golduck. Ah. E eu só tinha mais esse Golduck. Então vamos ver. Olhando. Olhando todas as pedras. Que bloqueiam o meu caminho. E deixa eu pensar. Ah. Vai o Pikachu mesmo. Ok. Aí. Mais uma batalha. Prontinho. Vencida. É. Pouquíssimo dinheiro. Não ligo. Vamos só adiante. Eles estão finalmente chegando em outro lugar. Aí. Bom. Aqui já tem um ginágio. Mas. Eu vou ter que infelizmente encerrar. Se. Não dá pra se dizer maratona de gravação. Eu acho que isso aqui. Vai dar um vídeo. Uma garejada no final. E realmente. Eu acho que a música tá diferente. De qualquer forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou. Não esqueça de deixar o seu like. Cri o hábito de deixar o seu like. Vídeos que você goste. Em diferença do meu canal. Ou outro canal. É importante ajudar o criador de conteúdo. Eles ficam no canal. Para acompanhar os futuros vídeos. E é isso né. E infelizmente. Aparecem compromissos aleatórios. E acaba não deixando eu gravar. É. Fazer o que? Gravar outro dia. Gravar outro dia.